E aí amigos e amigas do canal Natureza é Vida, como já desde o título, Natureza é Vida, aí tá, as ferramentas do trabalho. Vamos aqui mais um dia maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos concede, né, um dia, mais um dia de vida, mais uma pra respirar, mais esperança, mais fé. É Deus que nos concede, né, tudo isso, cara, Ele é o dono de tudo da vida, tudo que há na terra, depende de Deus, de Jesus Cristo, nosso Pai. Como vocês veem aí, o processo já tá bem, bem avançado, né, já limpei já muitas coisas, já, tudo limpo, pezinho de acerola aí, pezinho de laranja ali. Pé de laranja, galera, dá muita laranja, é bom demais, fica da laranja boa, laranja comum, laranja da terra, laranja doce, filé essa laranja. Aqui é um pezinho de jabuticaba, né, no produto, tá muito na sombra aí, que esses pés de abril aqui, tá fazendo sombra, o dono não corta, né. Aí ele não cresce, tem que tá no ar livre, levando um solzinho bom pra ele crescer, ficar bonito e produzir. Os matos ali pra baixo, tem que dar o grão, aí eu vou devagarzinho, né, um desvelo de tarde, de grão em grão, a galinha e a espampo. E só aqui pra desejar aí, dar um bom dia a todos aí que tá na luta, na correria, você que tá passando por um momento difícil, né. E vem até fé e esperança que tudo vai dar certo. E a fé é uma coisa muito importante que faz a gente lutar e conseguir as coisas, né, pela fé. Pensamento positivo, sonhar, ter um objetivo nas coisas, na vida. Passei pra dar aquela lua aí, aquela força a vocês, pra estarmos juntos nessa caminhada. É isso aí, um abraço a todos, fico feliz por vocês e assisto nossos vídeos. Sei que é pouco a ver, eu entro lá, né, tem um estúdio que chama, que tem um canal no YouTube. Eu tô sem computador, né, pelo computador é melhor de você estar vendo o seu canal. Por isso que os vídeos perdeu um pouco de qualidade também, né, que o cara sem um material bom pra gravar, né, um computador legal, aí fica bem melhor pra editar, fazer os vídeos. E só pelo celular, meu celular também é simples, pequeno, aí não, você não pode fazer uns vídeos mais top, mas, se Deus quiser, abençoar, vai dar tudo certo. Vamos ter aí um computador, umas ferramentas boas de novo. Aí eu fico, vou lá no estúdio, todo dia eu olho, não sei quantas vezes por dia eu olho o meu estúdio, né, YouTube estúdio, que você vê o seu canal, né, como tá a sua receita, como é que tá os seus acessos, que vocês inscritos, vê tudo lá, né, aí eu boto o vídeo lá, mas, confesso a vocês, galera, que toda vez que eu entro lá, vejo, a vez tem 12, visualização, 20, 9, 10, fico triste, né, bota aquela tristeza, o cara faz lá dentro no seu consciente, né, você pensa assim em parar de gravar, né, é que eu tô gravando, tá adiantando, né. Mas, eu fico feliz, né, pelo menos, mesmo sendo pouco, mas tem alguém ouvindo a nossa mensagem, vendo nossos vídeos, deixando o nosso like, e sempre na esperança que um dia possa melhorar, né, venhamos ter um reconhecido aí, venham ter um trabalho reconhecido, mesmo fazer bem conteúdos, também, diversos, melhores aí, para o nosso canal, mas fico feliz aí, por vocês aí, os 12, 10, 20, 30, que nos assistem aí, meu agradecimento aí a vocês, um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos vocês aí, que assistem o nosso vídeo aí, galera, um abraço, fica na paz de Deus, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.